A gente é uma entidade que discute a política, a política nacional. Eu queria perguntar, presidente, para o Jornal Última Hora, sobre o resgate da engenharia nacional. O que nós podemos fazer para crescer essa engenharia no Brasil e no Rio de Janeiro? Bem, recentemente, um pouco mais das transvenções, o público promoveu uma série de debates que chamavam a reconstrução do Brasil. Foram feitas, a gente fez 60 e poucas, como é que se diz? Outros itens que poderiam servir a um novo governo, isso foi essa eleição, fosse o governo que fosse eleito. Então, todos esses eventos, todos esses itens, dizem respeito ao papel da engenharia. A gente sabe que um país que não tem engenharia não tem desenvolvimento, mas também se não tiver desenvolvimento, também não tem engenharia, que é o que está acontecendo com o Brasil. É um efeito que anda para os dois lados. Então, o papel do clube, dos engenheiros, hoje, é proporcionar para um país mais desenvolvido, mais inovador. E eu acho que cabe a nós, como profissionais, termos uma participação cada vez mais ativa no lado político do país. Porque o lado político decide os programas de investimento e aonde investir. Eu acredito muito, por exemplo, no Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que até por tempo era absolutamente contingenciado. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou e exigiu o completo desse contingenciamento. Isso vai representar uma injeção de recursos de pelo menos 10 bilhões de reais por mês ao processo de inovação do país. Tanto com o financiamento das nossas empresas, onde estão os engenheiros, como o financiamento, e não reembolsado, inclusive, a construção de laboratórios, a pesquisa e a ciência. Isso foi um ganho muito grande e recente no país. Então, nós temos que aproveitar o momento de reestabelecer uma curva cada vez mais íngreme, digamos assim, do desenvolvimento pela engenharia. É isso que o público propõe. Para finalizar, sabemos que a saúde também envolve muita engenharia. O senhor acha interessante levar essa proposta para a diretoria para fazer algum convite na área de saúde para fazer parte desse colegiado, para discutir, até ser homenageado? Sim ou não? A gente consegue bastante para a diretoria? É claro que a saúde hoje, a saúde tem mais a ver com a engenharia do que com os médicos, eu acho, porque o instrumento mais importante hoje da saúde são os instrumentos que são resultados da física e da engenharia. A saúde, as ressonâncias magnéticas, os instrumentos que nos auspultam por inteiro e tiram conclusões hoje que até pouco tempo eram impossíveis o médico entrar. Então, o papel da engenharia na saúde hoje é importantíssimo. Quer dizer, na realidade, a engenharia, a física e, por que não dizer, a matemática. Então, esse processo que acaba desenvolvendo a engenharia, quer dizer, a evolução da saúde no mundo, depende essencialmente da engenharia, que, por sua vez, depende da física e, por sua vez, depende da matemática. Então, é uma caminha que se envolve. E muito mais importante do que as análises médicas em si. Lógico que a gente não pode prescindir do médico, mas também, cada vez mais, não pode prescindir da engenharia na saúde. Presidente, o Jornal de Uma Hora agradece. Bom evento para todos. Obrigado. Um momento que está mecânico, né?